Esses dias um colecionador de skins me perguntou no meio de uma conversa se eu não teria interesse de comprar essa belezinha aqui pro meu inventário AWP Dragon Lore, iBuy Power Holográfico de Kato 14 no Scope Pra quem é mais antigo do canal vai lembrar que eu já tive uma dessa, foi uma das minhas skins de Alpes favoritas Acho que foi a minha skin de Alpes favorita, assim, se eu tenho que ser bem sincero E, pô, eu vendi, né? Eu vendi, hoje ela vale bem mais, devia ter segurado, talvez Mas, ah, mano, eu não troco a minha AWP Gangneer, não troco de item nenhum, a não ser que ela tivesse Titans Pois bem, falando dos Titans, eu estou precisando de novas skins pra um inventário que tenha um Titan holográfico Só que eu descobri um nicho de skins que é mais interessante, mais da hora do que só com Titan holográfico aplicado É um mundo muito pequeno, onde poucos colecionadores fazem parte E é um mundo de skins que, além do Titan holográfico aplicado, possuem também um iBuy Power holográfico aplicado Estou falando só dos holográficos de Kato 14 e não estou falando de outros campeonatos E quando você junta uma skin que tem um iBuy Power e tem um Titan, ela tem um termo E esse termo é Fire Ice, né? Ou Fogo e Gelo Muitos colecionadores lutam pelas poucas skins no CS2 que existem Que possuem esses dois adesivos aplicados ao mesmo tempo Particularmente, essa daqui é a minha favorita entre todas as skins do CS2 Que são consideradas Fire Ice, né? Skins que tem um iBuy Power e tem o Titan ao mesmo tempo Essa daqui é uma 661, já teve vídeo no canal a respeito dela Inclusive, o cara que é dono desse skin raspou sem querer uma vez esse Titan Ou já comprou raspado, não tenho certeza E bom, quando a gente usa uma data base pra procurar todos os crafts que existem Que simultaneamente tem um Titan e um iBuy Power holográfico A gente encontra o número de 273 skins Parece bastante, mas é muito pouco Qual que é o grande problema? A maioria desses crafts aconteceu lá atrás, em 2014 Em skins, digamos que, feias Se comparadas com as skins que a gente tem hoje em dia, né? E alguns crafts em skins antigas Acabaram sendo, sei lá Desvalorizados, digamos assim Hoje em dia todo mundo quer as skins novas As skins brilhantes do CS Mas, se eu falar pra vocês que tem muita coisa boa Nesse mercado de skins Eu vou mostrar pra vocês aqui algumas skins Que eu acho sensacionais Que estão dentro dessa categoria de skins FireEyes Cato 14 Muito provavelmente eu vou correr atrás De uma skin FireEyes pro meu inventário Tem uma que eu me arrependo muito De não ter comprado quando me ofereceram Inclusive por não ter comprado essa skin Eu acabei pegando depois Essa minha Scout Blood in the Water Com o Titan holográfico Pra ter uma skinzinha com o Titan holográfico No momento é a única do meu inventário Mas eu pretendo comprar outra É sério No caso foi essa daqui Que eu me arrependi de comprar Que era uma Blood in the Water FireEyes Uma skin que ela já tem o azul e o vermelho Então fica muito legal Com esses dois stickers Mas eu não gostei muito do posicionamento Do Titan e do I Buy Power Pra ser sincero Tá querendo skins novas Pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas E troca Vêrei ISIL Vêrei Vê algúniii Vêendar Vê Vô Vê 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 Vô Vê 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 O que existe muito, e a galera fez bastante, bastante mesmo, são crafts que além do Titan e do Ibar Power, outros dois stickers holográficos de Kato XIV estão presentes na skin. E eu particularmente não gosto muito de crafts mixed, como a comunidade chama, né, que são adesivos misturados. Eu acho muito mais foda quando você só tem o Titan e o Ibar Power, e por exemplo, se eu tivesse, se eu fosse dono dessa HAL, eu rasparia esse HAL em Dow. Sim, mesmo podendo custar uma fortuna, mano, eu rasparia o HAL em Dow, eu faria essa loucura. Essa também foi uma skin que eu lembro que em um certo momento eu pensei em comprar, tava com um colecionador que queria vender, e eu tinha acesso a esse colecionador, era o Zippel. Os poucos colecionadores que conseguem pôr as mãos em skins raras que tem ao mesmo tempo o Titan e o Ibar Power, eles não querem vender depois, porque eles sabem que esse nicho é muito lucrativo no longo prazo, esse nicho Fire Ice, e tipo assim, depois que o cara pega, automaticamente ele já vai pedir muito mais do que ele pagou pela skin. Tem algumas poucas skins Fire Ice, que foram criadas há bastante tempo também, que envolvem a aplicação de dois Ibar Powers e dois Titans. Mano, eu acho que isso aqui é muito louco, e é muito raro, se a gente for pesquisar, existem pouquíssimas skins assim, com quatro stickers. Inclusive tem uma evolução daquela headline, que é essa Vulcan. Eu lembro do dia que eu descobri ela, eu achei muito irada. Eu já tava namorando a Vulcan com quatro Titans, já era minha skin dos sonhos, mas eu vi esse craft aqui, por um momento eu achei muito irado, muito doido mesmo, uma Vulcan Fire Ice com quatro dos stickers mais caros do CS. Além dessas, existem umas ou outras skins que possuem, tipo assim, ou três Titans de um Ibar Power, ou três Ibar Powers de um Titan, e também são conhecidas como skins, né, que tem Crafts, Fire Ice, essa daqui no caso é uma 661, uma das 661s mais insanas da história, porque o colecionador que era dono dela aplicou um Ibar Power holográfico na madeira, e três Titans na parte Blue Gem da AK. Eu acho sensacional esse craft aqui. Mano, o cara que é dono dessas skins provavelmente ele nunca vai querer vender, porque é única no mundo essa daqui. Outro que não vende de jeito nenhum é o dono dessa Cafar Ice aqui. Eu já fiz um vídeo quando a gente tava no CSGO ainda, falando que essa era uma das skins que eu mais gostaria de ter no meu inventário, tanto que eu tive uma bem parecida, né, quem veio do Ibar Power tinha o Dignitas ali na madeira, mas veio o CS2 e a raspadinha que rolou no Titan ficou um pouco mais evidente. Depois, durante as atualizações do CS2, ela ficou um pouco menos evidente, mas tipo assim, cara, eu não sei como alguém conseguiu raspar, acho que foi um clique errado nesse Titan, e ele recebeu uma raspadinha, cara. Mas não deixa de ser uma skin fantástica, que os colecionadores pagariam muita grana pra possuir. Existe uma outra Cafar que copia aquele Craft da 661, eu lembro dessa daqui, que um colecionador já me ofereceu, e tava um valor barato, ele não tava querendo muita grana, ele tava querendo se livrar. Eu só não tive interesse realmente porque era uma Blue Jam mediana, não era uma Casey Harden de 661 ou 670, que são considerados aí os melhores panners e tals, né. Eu, se tivesse comprado, arrancaria esses dois coraçãozinhos aí, pro foco ficar realmente no Titan e no Eye by Power, mas confesso que realmente passou na minha mente fazer um lance pra tentar comprar essa skin aqui, só porque ela era Fire Ice. E essa doideira de Crafts com Titan e Eye by Power nunca acaba. A galera da China provavelmente fez esse Craft aqui, tá, porque era uma skin que, considerada pelos chineses assim, era a melhor a cada época. E, ó, a gente tem três Titans e um Eye by Power nessa Cafe Serpent, que é única no mundo. Esse Craft aqui vale muita grana, estamos falando, tipo, um milhão de reais hoje em dia. E, bom, eu mostrei pra vocês Crafts muito irados, skins maravilhosos, mas tem o outro lado da moeda, que são, tipo assim, centenas, duas centenas, praticamente, de skins muito estranhas que receberam o Titan e o Eye by Power ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente teve um monte de skin nada a ver que recebeu o Titan e o Eye by Power e a galera raspou um monte quando os stickers não valiam nada. Tem muita coisa a ter noção que o cara fez e hoje deve se arrepender muito, tipo, essa USP aqui. Sem contar a galera que aplicou o Titan e o Eye by Power em skins que nem são muito usadas, tipo shotguns. E essa P250 Fire Ice aqui? Meu amigo, ficou linda, não vou mentir. Só que, sei lá, velho. Eu sempre falo mal de Crafts em AK Blue Laminate, mas essa daqui eu até que gostei. Só que, tipo assim, o cara podia ter colado em qualquer outra AK que ia ficar melhor esse Craft. Nó, essa MP7 Fire Ice é irada, hein? Eu falei que tinha umas skins muito boas que receberam o Titan e o Eye by Power também, então, é, a galera fez umas coisas malucas ao longo do tempo, sem pensar que o sticker hoje ia valer 300 mil. E, bom, eu penso em comprar uma skin Fire Ice pro meu inventário, o problema é que quase nenhuma tá à venda e os preços são um absurdo. Mas se eu comprasse, eu teria muito coragem de, por exemplo, deletar o sticker que não faz parte desse combo Eye by Power e Titan, né? Que não faz ali, Ju usar o nome Fire Ice. Skin Fire Ice, pra mim, ela tinha que ser só o Eye by Power e o Titan. E eu faria a loucura, se eu comprasse uma skin dessa, de raspar tudo que não fosse Titan e Eye by Power. Imagina que louco ser dono de uma Cavulgan como essa, que você dá uma recarregada, você dá um inspect, tem um Titan e tem um Eye by Power nela ao mesmo tempo. Não, é sério. Esse eu acho que é o nicho mais irado de skins com adesivos Kato 14. Quem sabe eu consigo um dia uma dessa pro meu inventário. Uma skin Fire Ice no CS2. O que vocês acham dessa ideia? Tem que gastar muito, tem que ir atrás, porque elas não estão em qualquer skin na venda. A galera que tem elas, muitas vezes, nem quer vender e elas não estão anunciadas em lugar nenhum. Mas, realmente, é um nicho à parte do CS, um nicho bem especial pra alguns colecionadores que não vendem de jeito nenhum seus crafts fogo e gelo, simplesmente por saber da raridade, que muitas vezes é um craft único no mundo, e também pela experiência de receber diversas propostas cada vez mais altas de outros colecionadores que tentam levar embora essas skins aqui pra colecionar. E aí, você conhecia esse nicho? O que você achou? Me responde aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Falou!